Você já pensou em ter uma renda de R$592,00 por dia, todo dia ali, dando notificação, caindo no teu celular, sem você precisar trabalhar, uma renda passiva? Fala galera, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital. Pra você que não me conhece, aqui nesse canal eu crio conteúdo pra todo mundo que quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso o teu trabalho em tempo integral. E pra você que já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não deu uma olhadinha no nosso Instagram, segue a gente lá, arroba o Empreendedor Digital, o conteúdo que eu coloco lá é completamente diferente do conteúdo daqui, eu respondo stories, interajo com o pessoal, tiro dúvidas, eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você. E dá uma forcinha pra gente, dá o like nesse vídeo, compartilha, porque isso pra você é uma coisa simples, mas pra mim ajuda bastante a mostrar esse vídeo pra mais pessoas que estão precisando ganhar dinheiro aí no mercado digital ou estão querendo iniciar o seu negócio próprio na internet. Bom, o que você viu ali não tá errado, R$592 por dia, é o valor que eu estou obtendo hoje. Vai passar pra vocês agora um print de tela aqui correndo só da Hotmart, que são os resultados que eu estou obtendo hoje com mais ou menos aí um ano e meio de canal de YouTube. Lembrando que esse resultado aqui é só uma das coisas que eu faço, porque como vocês sabem, vocês me acompanham no canal, eu trabalho com marketplace também, mercado livre, eBay, Amazon, Shopee, a gente faz importação, então eu desenvolvo um negócio de múltiplas rendas, mas se você tá pensando mais na questão da renda passiva, que é esse formato que a gente vai falar hoje no vídeo, eu vou te mostrar a estrutura que eu utilizo e como você pode montar uma estrutura similar pra ganhar uma renda como essa e aí em um ano e meio você já tá tendo resultados e você já tá vivendo única e exclusivamente de internet. Não é difícil, não é complicado, o investimento é praticamente nulo, vou dizer, né, porque numa das estruturas você vai gastar lá de repente R$100 num ano pra manter aquela estrutura, uma mensalidade de R$15, R$19 pra ter um site que é importante a gente ter, mas fora isso, todo o resto é gratuito. Então vamos lá pra tela do computador, eu vou te mostrar a estratégia, você consegue fazer, qualquer um consegue, e antes que você venha com aquela objeção de que ah, Felipe, mas o teu canal já tem, não é um canal grande, né, tá com 22 mil inscritos hoje, você já tem público, mas eu também comecei do zero, eu vou mostrar como eu comecei e você também vai começar dessa forma e vai atingir esses resultados. Bom, pessoal, antes de tudo, então, eu vou mostrar pra vocês os resultados que eu tô obtendo hoje. Como afiliado, eu não vou mostrar a Monetize, eu vou mostrar só a Hotmart e o YouTube primeiro, porque isso é só uma parte das fontes de renda que eu tenho, porque eu também trabalho com o Marketplace. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar com isso quais os resultados que você consegue obter sem investimento ou com um investimento muito baixo se você não quer trabalhar com venda de produto, com o meu trabalho. Então, olha só, nós estamos aqui na página da Hotmart, na área de vendas. Eu vou marcar aqui de novo, vamos filtrar isso aqui pelos últimos sete dias. Normalmente agora, esse período aí, meio depois do carnaval, foi um pouquinho fraco, mas eu tô mantendo aqui uma média, ó, 250, 230, abaixo um pouquinho, 140, 115. Aí aqui, ó, nesse dia, três dias atrás, vendi quase mil reais, aí baixou pra 44. Ontem foi um domingo, tá? Eu fiz 592, mas pode ver que tá tendo uma média. Eu vou mostrar pra vocês agora qual foi a média que eu tive de venda na Hotmart, trabalhando com afiliado e infoprodutor, os dois, tá, junto, porque às vezes tem muita gente que mostra só, ah, eu ganhei tanto como afiliado, e na verdade a pessoa também tem produto próprio. Então eu tenho os dois, eu tenho produto próprio e eu tenho afiliação. Pode ver aqui que tem bastante produto, tá? É muita coisa direcionada ao nicho do meu canal de YouTube, que isso ajuda bastante, mas então eu vou deixar selecionado todos os produtos pra vocês verem. E eu comecei a trabalhar com o YouTube na metade de 2019, mas eu comecei a trabalhar com a Hotmart mais ou menos em fevereiro, janeiro de 2020. Então eu vou filtrar as vendas nesse período pra vocês terem uma média de quanto que eu ganhei por mês, tá, ao longo desse ano e meio aí que eu tô trabalhando com a Hotmart. Então vamos fazer uma filtragem aqui de janeiro de 2020, tá, vamos fazer tudo atualizadinho pra vocês verem primeiro de janeiro de 2020 até a data de hoje, que é 15 de abril de 2021. Vamos aplicar, vamos filtrar, ok? Então olha só, esse aqui é o valor que eu recebi em aí 15 meses, né, vou marcar 12, 14 meses de Hotmart. E vamos fazer um cálculo rapidão aí pra vocês verem. Então nós temos aqui 80.421,74 dividido por 14. Então vamos lá, só de Hotmart, uma renda média mensal de 5.744 reais, joia. Agora nós vamos para o YouTube, porque a gente tem a monetização do YouTube também. Então vamos para as estatísticas, vamos para a receita do YouTube e vamos marcar os últimos 365 dias, porque o meu canal do YouTube, ele monetizou aproximadamente em abril do ano passado. Então a gente tem aí 12 meses de monetização, tá? A minha renda estimada nesse período de 12 meses foi 2.874 dólares. Então marca aqui, eu ganhei em média 5.700 por mês na Hotmart, mais esse 2.874,74. O dólar, ele se manteve mais ou menos, tá, pessoal? Em 5 reais e 40, 5,50, o Google me pagava 5 reais. Então vamos multiplicar isso aqui por 5 pra gente ter uma ideia. Deu 14.300 reais, dividido por 12 meses, aí 1.197 por mês. Mais aqueles 5 lá, 5.700 da Hotmart, 5.700, isso aí dá uma renda média de 6.897 reais por mês. Joia! Como é que eu obtive essa renda? Basicamente, criando conteúdo baseado na minha experiência, tá? Como é que você cria conteúdo baseado na tua experiência? Você vai ter que pegar um assunto que você domine, pode ser videogame, pode ser culinária, pode ser corte, costura, pode ser maquiagem. Tem N coisas que você pode fazer, mas basicamente existem alguns nichos na internet que eles são um pouco mais procurados, outros menos procurados. Mas você, começando a criar conteúdo, é completamente gratuito, porque só vai depender do teu tempo e do teu conhecimento e da tua boa vontade, você consegue fazer isso. Como é que você vai montar uma estrutura pra ter esses resultados aqui que eu tô tendo de forma gratuita? Eu uso quatro plataformas hoje pra fazer isso, tá? Que eu tento interligar todas elas, criar uma redundância de informação em que você cria o teu conteúdo e você jogue o teu público. Na verdade, não são quatro, são seis, porque ainda tem os aplicativos de WhatsApp e Telegram, mas eu tô falando na internet, assim, em estrutura que eu alimento mesmo, com conteúdo são essas quatro. Então, a primeira coisa, tá? O que eu considero o que tem o maior potencial, porque é o que o conteúdo fica mais tempo e é o que ele monetiza melhor, é o YouTube. Então, eu tenho o meu canal do YouTube, o meu canal não é grande, pessoal. Tá com 22 mil inscritos. Eu comecei do zero, tá? Comecei do zero divulgando pra minha... Porque a gente chama de lista quente pros meus amigos mais próximos, pras pessoas que eu conhecia, no meu Instagram, no meu Facebook, mandava os meus vídeos pras pessoas do meu convívio no WhatsApp, pedia pros amigos rodarem os meus vídeos no meu canal pra eu ganhar visualização. Porque é assim que todo mundo começa. Você pode, lógico, pagar anúncio do Google pra impulsionar os teus vídeos, mas nós estamos falando aqui de uma criação de uma estrutura com zero investimento. Você pode gravar os teus vídeos com o celular, um monte de gente começa fazendo isso, tem gente com um canal grande que vocês já devem ter visto, que começou com o celular, sem investimento, sem câmera profissional, sem cenário, sem estúdio, sem nada, e hoje tá super bem, porque a internet, ela é democrática nesse sentido e você consegue ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Canal do YouTube, Primeira ferramenta que você vai utilizar. Blog, pessoal. A galera fala, pô, às vezes blog não tem muita aceitação, não funciona. Blog funciona muito bem, tanto é que agora eu tenho dois, tá? Eu tenho o principal, que é o que tem o mesmo nome do meu canal do YouTube, que é a Universidade do Empreendedor Digital.com. Aqui eu vou colocar alguns artigos que eu acho interessante para complementar o conteúdo do meu canal do YouTube. Eu mesmo escrevo esses artigos, mas existem ferramentas e sites que te ajudam a criar artigos de acordo com determinados assuntos, sem você precisar plagiar o conteúdo de ninguém. Então, dentro do blog, você também consegue monetizar com anúncios, como eu tenho aqui da Amazon, da Lead Lovers, que é uma ferramenta para e-mail marketing, eu tenho do Fiverr aqui para criação de arte e dentro dos próprios artigos, você pode colocar links de afiliado dos produtos da Hotmart ou da Monetize de acordo com o que vocês divulgam. Eu não tenho muito conteúdo sobre a Monetize, porque a Monetize é uma plataforma que eu comecei a trabalhar mais recentemente, ela está me rendendo em torno de uns mil reais por mês, mas nela eu trabalho com pouquíssimos produtos. Aí nós temos aqui o meu segundo blog, é um blog novo que eu criei, com um sistema automático que embeda vídeos do YouTube, então esse blog aqui vai sendo alimentado automaticamente por uma ferramenta, se vocês quiserem saber mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar no primeiro link da descrição, é uma ferramenta que te ajuda a automatizar esse blog, então ela vai jogando aqui vídeos de canais que eu embedei, que a gente puxa os vídeos, isso é permitido fazer, você só puxa o link dos vídeos para dentro do teu blog, para fazer divulgação, então eu tenho basicamente 3, 4 canais, é um projeto novo que está começando, e daí na descrição desses vídeos aqui, você coloca os teus links de afiliado, você também pode colocar aqui a afiliação da Amazon que eu tenho, do AliExpress, isso aqui já está também em avaliação para o Google Ads, que é o mesmo sistema que me paga lá no YouTube, pelas propagandas que vocês veem no canal, então logo isso aqui também vai estar com publicidade do Google Ads. A terceira ferramenta que eu utilizo é o meu Instagram, o Instagram é legal porque o Instagram ele humaniza o teu conteúdo, fica mais fácil das pessoas conversarem com você, porque no YouTube elas estão só assistindo o teu conteúdo, e no máximo elas conversam com você pelos comentários, no Instagram não, no Instagram você pode colocar conteúdo do teu dia a dia, que é interessante, você pode colocar os resultados que você tem, você pode ensinar estratégias que você trabalha, e isso aí acaba enriquecendo o teu conteúdo. Em quarto eu tenho a página do Facebook, talvez para mim hoje, a página do Facebook é a mídia mais fraca que eu tenho, então eu coloquei aqui na minha estrutura, em ordem da mídia mais forte para a mais fraca que eu tenho, que é a página do Facebook, mas assim, quando você coloca alguma coisa no Instagram, ele já joga automaticamente para o Facebook, então a gente utiliza, eu conheço pessoas que têm páginas de Facebook muito fortes, muito boas, com um grande público e uma grande interação. São essas quatro estruturas que a gente utiliza, e aí o segredo delas é que dentro de uma, você sempre pode jogar público para outra, e você vai crescendo essas mídias todas paralelamente, e aí quando você vê, você tem quatro opções aí, que estão te trazendo renda e público o tempo todo, e isso te ajuda a ter esse resultado aí, que eu te mostrei no começo. O segredo de tudo isso aqui, é consistência, é criar conteúdo, é colocar conteúdo, porque essas plataformas, elas não vão mostrar o teu conteúdo, simplesmente assim, gratuitamente. Você tem que no começo se esforçar um pouco, divulgar os teus links, principalmente a divulgação. E aí o que eu usei primariamente para fazer divulgação, que é um segredinho que eu vou dar para vocês. Eu usei muito no início o WhatsApp, depois chegou o Telegram, o Telegram permite que você tenha grupos maiores, você tenha canais com muito mais usuários, o WhatsApp só pode ter grupo com 256 pessoas, mas eu tinha um grupo do canal, com aí 256 pessoas, com links que foram colocados nos vídeos, as pessoas foram entrando, e eu ajudava, tirava dúvidas, e auxiliava um pouco o pessoal, e ali eu divulgava os meus links, as pessoas foram acessando, e o meu canal foi crescendo. Eu parei com o grupo de WhatsApp, porque realmente fiquei com muitas mídias, e eram muitas perguntas, e eu não dava mais conta de atender todo mundo, se eu fizesse isso eu não conseguia trabalhar, criar conteúdo. Criar conteúdo é uma coisa muito gostosa, é legal de fazer, e é muito mais fácil do que você ter um trabalho em tempo integral, das 8 às 18, e trabalhar às vezes de segunda a sábado. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, tem como fazer, não é difícil, a única coisa que você precisa são duas coisas, é consistência e vontade de trabalhar, o resto é como gravar vídeo, equipamento, tudo isso você não precisa, é fácil, consegue fazer só com o celular, cria ali uma estruturazinha para você, uma estrutura para ter múltiplas rendas, mas não pode desistir no começo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, isso aí me ajuda bastante, a mostrar esse vídeo para mais pessoas, que estão precisando, nesse período difícil aí. Um grande abraço, muito obrigado pela tua audiência, e até a próxima.